Professor Ridente, infelizmente, dois dos envolvidos, dos mais envolvidos nesta ação penal 470 são José Dirceu e José Genuíno, ambos regressos da esquerda armada brasileira que se formou e lutou depois do golpe militar de 1964. Numa carta em que José Dirceu se dirigiu ao conjunto da população brasileira, a primeira frase, o primeiro parágrafo da carta, em que ele se diz inocente, etc., mas nesse parágrafo ele menciona o fato dele ter pertencido a uma organização de esquerda, ter sido preso em 1968 como um integrante da União Nacional dos Estudantes e depois ter saído do país. Da mesma forma, uma familiar do José Genuíno, a filha dele, numa carta em que também ela se manifestou a respeito dos sentimentos dela sobre a condenação do pai, ela menciona o fato deste pai ter lutado contra a ditadura, indo para a guerrilha na Araguaia e sofrido torturas, etc. Duas perguntas. A primeira, afinal, o que tem a ver o passado com o presente? E a segunda, que esquerda era essa em que estavam, a que pertenceram essas pessoas? Evidentemente, o passado político não deve ser álibi para situações da política presente. Então, seria um equívoco analisar a vida desses dois políticos, por exemplo, o Genuíno e, por exemplo, o Zé Dirceu, para citar dois que estão aí na ação penal 470, digamos assim, pensando o presente como se fosse o passado que estivesse sendo julgado, porque não é. É um caso específico. Agora, é evidente que é importante compreender a trajetória passada para saber como essa história chegou aqui. E isso não é só desses dois políticos. Esses dois são do PT. Nós poderíamos citar outros que são hoje do PSDB. Por exemplo, o José Serra era um líder importante da ação popular, que era uma organização católica de esquerda, muito influenciada pela Revolução Cubana também, mas seria ridículo, embora às vezes seja feito isso, justificar os atos dele no presente por esse seu passado. Outros, por exemplo, o senador Aluísio Nunes Ferreira, também era um companheiro do Marighella nos anos 60 e tem uma trajetória bem diferente da do Zé Dirceu, que também foi próximo do José Dirceu, do Marighella, de Cuba, etc. Então, seria... No entanto, todos esses políticos, em grande parte, utilizam do seu passado para justificar suas posições políticas no presente. Tá. Justamente porque esse passado teve um aspecto de legitimidade, de combate à ditadura militar. Então, eles construíram a sua identidade com base nisso. O ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, é alguém que nasceu, aparentemente, até onde a gente sabe, nasceu para a esquerda dentro do movimento estudantil de São Paulo. Que característica que tinha esse movimento, professor? A escolarização pública, o chamado baby boom, depois daquele período da Segunda Guerra Mundial e mais a modernização da sociedade foi gerando uma massa escolarizada que não encontrava muito lugar dentro daquela ordem social. E gerando, digamos assim, uma massa de pessoas esclarecidas em intelectualidade, muitas vezes a primeira geração universitária na família, muitas vezes famílias que vinham do interior para as capitais. Que é o caso, por exemplo, do Zé Dirceu, que vinha do interior, aqui próximo de São Paulo, acho que é Minas, né? E que vem para São Paulo para estudar. O genuíno outro que vem lá do Ceará. São exemplos dessa geração nova que estava descobrindo o mundo, que estava no pré-64 cantando a bossa nova, participando do teatro de arena, do teatro oficina, do cinema novo, na constituição da MPB, um florescimento cultural extraordinário que era muito crítico de uma sociedade, né? Em que o que as pessoas são acaba submetido ao que as pessoas têm. A lógica do dinheiro. Então, tem... Esse é o pensamento. Esse é o pensamento forte naqueles anos 60, de onde surgem essas pessoas, que foi uma coisa tão forte que de alguma maneira dá legitimidade a eles até hoje. Não é a toa que o Zé Serra, na campanha dele, lembra que ele foi presidente da UNE. Não é a toa que esses dois personagens agora envolvidos na ação penal 470 remetem a esse passado porque é isso que dá legitimidade a eles. Não é a toa para passar para o campo do mundo da cultura que o Caetano Veloso escreve um livro de memórias, que é a Verdade Tropical, justamente enfatizando a época do tropicalismo. Por quê? Porque toda a construção da legitimidade, seja política, seja intelectual, seja artística dessa geração, em grande parte está ancorada naquele momento interessantíssimo que foram os anos 60. E no movimento estudantil de São Paulo, qual eram as forças que estavam organizadas? Isso que você falou, vamos dizer assim, era o ideário geral, mas começou a se formar um ideário de esquerda mais específico. Isso. Havia a posição tradicional do Partido Comunista, de uma Revolução Nacional Democrática Pacífica. Havia a posição da esquerda católica de uma organização que chamava Ação Popular, da qual fazia parte o Zé Serra, o Betinho, por exemplo, que tinha uma proposta, digamos assim, que vinculava o humanismo cristão com ideias marxistas, propondo, e mais adiante viria abraçar, por estranho que pareça, ideias maoístas, para, digamos assim, fazer uma revolução brasileira que congregasse, digamos assim, uma espécie de mistura entre marxismo e cristianismo. E havia as dissidências do Partido Comunista. Por exemplo, a dissidência estudantil de São Paulo, cujo líder principal era o Zé Dirceu. Havia também o Partido Comunista do Brasil, que tinha sido uma dissidência do Partido Comunista, que estava já bolando uma alternativa de luta guerrilheira na região do Araguaia, para onde foi mandado o José Genuíno. E havia outros grupos pequenos de esquerda, como a política operária também. Mas, por exemplo, a essa dissidência São Paulo, por que essa dissidência se separou do Partido Comunista? Porque eles entendiam que o Partido Comunista tinha uma posição, digamos assim, muito reformista, muito atrelada, digamos assim, a um projeto institucional de uma burguesia brasileira, e que, digamos assim, não seria capaz de fazer frente à ditadura. Seria, para derrotar a força da ditadura armada, seria preciso de uma força armada da oposição. Então, eles apostaram nisso. Mas isso não é álibi, evidentemente, para ninguém justificar as suas atividades no presente com base nesse passado. Embora, evidentemente, exista um setor da sociedade brasileira que está esfregando as mãos e dizendo, olha aí essa esquerda como ela é corrupta. O que é um equívoco, ao meu ver, fazer a análise da política com bases em critérios estritamente morais. Isso é da velha UDN, a União Democrática Nacional, que era o principal partido conservador que aconteceu nesse período entre 1946 e 1964, ou 65. Por quê? Eu acho que é importante. Não é que as pessoas não devam condenar a falta de moralidade, o uso de procedimentos antiéticos e ilegais. Claro que devem condenar e claro que as pessoas, os grupos, devem ser julgados, inclusive na justiça, em relação a isso. Mas a política não é isso, a política não se reduz a isso. Por quê? Se nós pensarmos que é uma questão moral, é como se o sistema fosse perfeito. E são algumas pessoas más e mal intencionadas que, digamos, o subvertem. A questão é, vamos entender como funciona esse sistema. Vamos entender como é que se organiza a vida política no Brasil, que tende a gerar essa tentação. Vamos ver agora como vai se desenrolar esse julgamento, os outros julgamentos. Eu diria, nós estamos numa situação que pode ser um tremendo avanço democrático se a justiça efetivamente passar a julgar esses tipos de crimes e se houver uma tentativa, talvez com financiamento público das campanhas, de reformar o sistema. Porque o erro, ao meu ver, desses políticos, no caso do Genuíno, do Disseu, etc., foi achar que eles podiam fazer como os outros, que sempre eles criticavam antes. Eles tinham que ser diferentes. Mas eles dizem, não, mas não tinha jeito, porque o sistema é esse. Olha, é preciso mudar o sistema, mas isso não elimina a responsabilidade desses atores, desses agentes nos acontecimentos. Tá bom. Deixa eu voltar um pouquinho lá atrás. Então, a gente falou do movimento estudantil em São Paulo, em que havia pelo menos duas forças, que foram, fala quatro, o PCB, o PC do B, ao qual pertenceu o José Genuíno, a DI São Paulo, ao qual pertenceu o José Gisseu, e o PCBR, você citou... As dissidências outras do PC, o PCBR, a AP, a Ação Popular, a Polóquia... E a Polóquia. Surge a VPR, tem uma sopinha de letras. Então, se fosse organizar a sopa de letras em grandes grupos e com suas intenções, como é que você faria? Nós poderíamos dizer que havia... Por exemplo, a DI. A DI virou o quê? A DI, em grande parte, depois vai se articular ou se aproximar de organizações maiores, particularmente uma liderada pelo Carlos Marighella, que foi a ALN, o principal grupo guerrilheiro. Uma parte foi treinar em Cuba, inclusive o José Gisseu. Eles vieram depois para tentar fazer a revolução no Brasil. Como eles tinham agentes infiltrados, assim que eles chegavam, quase todos foram mortos. De vinte e poucos desse grupo que retornaram ao Brasil, o José Gisseu foi um dos poucos que escapou com vida. Tá, porque havia infiltrados na organização. Infiltrados assim que eles chegavam, na organização e ligados a Cuba. Quando eles voltavam ao Brasil, eram imediatamente presos e torturados, mortos, eliminados pelo regime. E o que eles pensavam? Como é que eles iam fazer a revolução? A ideia deles era, em parte, inspirada no exemplo da Revolução Cubana. Quer dizer, mobilizando pequenos grupos que, de alguma maneira, constituiriam, a partir do campo, ou mesmo das cidades, inicialmente com algumas ações armadas para agregar fundos, se enraizar, digamos assim, no seio do elo mais fraco, digamos assim, do capitalismo no Brasil e começar uma revolução... O elo mais fraco sendo o campesinato. O campo brasileiro, onde as contradições estariam mais aguçadas. Mas isso era um projeto que não se realizou. Isso ficou no plano. Eles foram todos dizimados antes de... Paradoxalmente, o grupo que conseguiu se enraizar com um projeto um pouco diferente, que não era explicitamente baseado na Revolução Cubana, mas na Revolução Chinesa do Mao Tse Tung, foram os comunistas do Partido Comunista do Brasil, entre os quais estava o Zé Genuíno, que foram para a região do Araguaia, no norte do país, tentar se inserir na vida. Ficaram anos ali se inserindo na vida dos camponeses. Foram descobertos pelo Exército e resolveram deflagrar uma guerrilha, que, no entanto, foi, depois de três expedições do Exército, aniquilada com dezenas de desaparecidos políticos. Então, é diferente, vamos dizer assim, a teoria por trás da guerrilha da Araguaia e essa teoria por trás da guerrilha de grupos como o do Zé Dirceu, ou da colina da ex-presidente Dilma, ou a colina da atual presidente Dilma, são diferentes? São projetos relativamente diferentes, mas que tinham em comum o combate à ditadura, que tinham em comum uma certa aposta numa ideia de uma vanguarda revolucionária que conduziria, digamos assim, uma transformação mais funda do Brasil. E sempre no campo, porque viria do campo para a cidade a Revolução. A ideia, tanto no caso da Revolução Cubana como da Revolução Chinesa, havia... Todas aquelas guerras daqueles anos 60, o Vietnã, tinha sido antes um pouco a Revolução Chinesa em 49, a Revolução Cubana de 59, elas foram... A guerra de libertação na Argélia, em grande parte, enraizada em lutas no campo. Mas é interessante que eles tinham, se nós pegarmos os dados do projeto Brasil Nunca Mais, que eu mapeei no meu livro O Fantasma da Revolução Brasileira, nós vamos ver que a grande maioria desses militantes, desses grupos, viviam nas grandes cidades, os que foram processados, inclusive, que tentavam organizar, eu acho que faz parte desse paradoxo que eu falei para vocês, de gente que veio do campo e se educou na cidade e que, de alguma maneira, respirou esse ar internacional terceiro mundista, colocando um projeto de revolução a partir do campo que tinha mais a ver com o imaginário desses grupos urbanos radicalizados do que propriamente com as lutas, embora essas lutas tenham havido, como, por exemplo, as ligas camponesas no pré-64. Justamente, você disse que essas organizações acabaram ficando nas cidades e uma das coisas que marcou uma parte desse período eram ações armadas. Houve sequestro de diplomatas, houve assaltos a banco. Que sentido isso tinha dentro dessas organizações? O que eles queriam fazer era, digamos, levantar recursos para começar uma revolução brasileira, quer dizer, contra as armas da ditadura, as armas da revolução. Seria o único caminho que esses grupos, pelo menos, pensavam para retomar efetivamente o desenvolvimento do país. E havia aí uma análise estratégica brutal, porque o que começou a acontecer depois dos anos 70? O chamado milagre brasileiro. Se comprovou que dentro do capitalismo era perfeitamente possível retomar o desenvolvimento, ainda que à custa da opressão dos trabalhadores, do cerceamento às liberdades democráticas, de uma ditadura brutal que torturou os seus adversários. É, porque nesse período justamente... Isso. Então, a base, digamos assim, deles é que era quase que impossível uma saída de desenvolvimento dentro do capitalismo para o Brasil. Então, era preciso fazer uma alternativa socialista. É pacífica a questão sobre se esses movimentos contribuíram para acelerar ou retardar a volta da democracia ao Brasil? Não, não é pacífico. Isso é objeto de um grande debate. Alguns autores, alguns analistas entendem que eles acabaram colaborando com a radicalização da luta para fortalecer os duros dentro das forças armadas. Existem outros que dizem que não, que aquilo foi um grito importante, porque, afinal, o golpe de 64 não teve resistência logo depois dele. Então, de alguma maneira, era uma questão, e talvez essa seja uma resposta possível, que se a gente fosse avaliar, talvez tenha sido um equívoco político, mas não um equívoco do ponto de vista ético-moral. Quer dizer, havia um processo democrático em curso até 64 no Brasil que foi quebrado pelas forças armadas e pelos seus aliados dentro da sociedade civil, que havia muitos, inclusive o empresariado brasileiro, os grandes proprietários rurais, o apoio internacional. Ou seja, eles é que quebraram o processo democrático e era preciso contra isso opor uma resistência. Então, há um sentido moral de insubmissão, de resistência que eu tenho impressão que não deve ser negado. E tanto ele era legítimo, e é nisso que está a grande legitimidade desses atores todos, e que eles reivindicam até hoje, é essa questão que, no fundo, também é ética e moral, de opor-se à opressão, de construir uma sociedade. Porque, veja, a sociedade brasileira é uma sociedade que, naquele tempo, era ainda mais desigual do que é hoje. Então, 1%, hoje nós temos 17% que tem sido celebrado já no ensino superior, embora o ensino superior com todos os problemas que tem, privado, submetido à lógica do dinheiro, mas um país como a Argentina tem 49% da sua população em idade universitária no ensino superior. E o Brasil ainda não tem isso, quer dizer, é uma sociedade em que há uma desigualdade brutal. E me parece que a luta desses grupos todos e desses atores naquele momento era para quebrar essa desigualdade, que fazia sentido daquela forma, naquele momento, e que hoje, por outras vias, ou no passado, em outros momentos, por outras. Isso é da luta política que nunca, eu insisto nisso, não pode ser redutível a uma questão moral. É preciso pensar em transformações efetivas no funcionamento da sociedade. Senão, fica uma questão de... Eu diria muito, esse julgamento pode ser um avanço, desde que outras ações, por exemplo, o chamado mensalão do PSDB em Minas Gerais, estão todas as coisas que precisam ser apuradas. Agora, é preciso dizer que essa apuração deve ser feita. Por quê? Porque não haverá efetivamente um avanço democrático se nós lembrarmos do velho ditado da vida brasileira que diz assim, para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Então, evidentemente, aqueles que detestam o PT pensam que é só para o... Não, a lei tem que ser para todos. E se for efetivamente para todos, e se nós pensarmos isso num processo de transformação que possibilite mais igualdade, mais liberdade na sociedade brasileira, espero que seja um avanço. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada. 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 Obrigada.